Está mais uma safra nos países e bora... Muito obrigado, deputado Keiko. Vossa Excelência tem três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar passar este mês sem lembrar das famílias que perderam seus entes no trânsito. O Maio Amarelo, mês referência para as campanhas contra a violência no trânsito, veio para levantar a bandeira da paz no trânsito e fazer do amarelo a cor de atenção pela vida. Gente, a vida é um bem muito precioso para arriscarmos a perdê-la, por causa da intolerância e pela falta de atenção. Vocês sabiam que o uso do telefone celular, enquanto dirige ou caminha, aumenta em 400% as chances de acidente e um em cada três acidentes que acontecem no Brasil são devido ao uso incorreto do aparelho celular. Por isso, uso desse meu tempo aqui para pedir para todos os brasileiros e brasileiras que respeitem as suas vidas, respeitem a vida do próximo, situações como essa de causar acidentes por causa do desatento, seja pelo uso do celular ou sintonizar um rádio e principalmente dirigir embriagado. É inadmissível e pode causar acidentes e perdas irreparáveis. E quando vejo dados como que para cada 100 mil habitantes são quase 24 mil mortes por acidente de trânsito. E essa estatística como principal causa é o consumo abusivo de bebida alcoólica. Senhoras e senhores, não podemos ser colivente com esses números e muito menos agir de forma irresponsável no trânsito. Essa consciência tem que começar e logo. Por isso, compartilho. Da dor da luta, dos meus amigos, não foi acidente. Como Avra, Ambel, Newton Gurman, Rafael Baltresca e todas as famílias vítimas de violência. Sejam pacientes. Sejamos o portador da cultura da paz no trânsito. Ceder respeito à vez, seguir as normas de trânsito são ações simples, mas que podem salvar uma vida, inclusive a sua. Muito obrigada.